O programa Vida e Saúde leva até você entrevistas, reportagens, dicas e quadros importantes para o seu dia a dia e seu bem-estar. Saúde preventiva, doenças, tratamentos, atividades físicas e muitos outros assuntos. E a cada semana, um profissional de saúde conversa conosco sobre um assunto do seu interesse. Programa Vida e Saúde, para quem quer ter uma vida mais saudável, todas as terças, às 10h30 da noite, aqui na TV Guanaré. Legenda Adriana Zanotto